Essa cultura como o homem é essa cultura que tá aí, velho Rope! Rope! Mas sabe muito bem, cê não tá aqui no futebol Mas sabe muito bem, agora cê tá morto Se isso fosse futebol, certeza não aguenta no jogo de coco Morou nessa pegada, tá ligado, mano? Coisa, chega aqui, parceiro, e já te casalha Porque, parceiro, aqui, hoje você se mata Parceiro, eu te corto, com uma pra própria navalha Mano, cê sabe que eu travo um pouco, mas cê é um bobo Agora passa, segredos que eu morro Vai deixar, meu? Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava Aê, 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 aê Você falou que vai dar melhor o meu nome, não se consome Vai dar melhor, vou assinar o meu próprio nome E aí, cê tá ligado, mano, cê deu mod Por isso que eu chego, esse aqui já te consome Você falou que o filho é o burro de coco, na sacacidade Não vence o corpo, eu ganho na habilidade E aí, você vem, cê toma a caneta Se não cê vir de vez, cê vai tomar até lambreta Você vai ver, que eu tô tipo vampeta Se você vir, meu mano, eu vou meter só na gaveta E aí, eu faço assim, eu vou mandar minha letra Cê não aguenta, meu mano, eu tô tipo uma escopeta E aí, mano, eu tô tipo uma escopeta Se cê vir, vai ter de frente, eu vou atirar na sua cabeça E aí Tante Até Attra Goldson Tante 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 Porque o bicho é de bandido Você tá rendido Na minha frente você tá corrompido Eu vou mostrando e na rima Você corre em perigo Você falou mano, mas é de quadrilha Eu vou te explicar porque você é fraco Aqui nessa trilha Você falou de quadrilha Aqui nessa trilha Tá ligado meu mano, você tá perdido Na ilha, meu mano, aqui que desdobra Você é quadrilha, você é quadrilha Você só gosta de pular cobra E aí, meu mano, que eu chego Você se desdobra, porque B.O. já chega Agora ele te incomoda Só vou mandando e tô aqui na sua cabeça Porque a tela fica até minhas letras Na sua mente não se esqueça Porque você tá ligado Eu vou passando mano, tipo um cometa Eu sou aro, aqui eu vim preparo Na fita meu mano, aqui é jogado mais claro Você não aguenta agora que eu intercalo Na minha fita tá ligado, você vai ver só o disparo Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata Vou te explicar uma fita, sabe que isso eu até já sinto Vai ser uma moral agora Aqui eu te explico Você falou que eu estou rendido Só que você não é um bandidão Só porque tá usando um brinco Entende? Você não tem pegada Mano, você sabe que agora na imã eu posso é te falar Entende uma parada Se você for roubar alguém Você para a pessoa e ela leva o celular Entende? Você mandou Tem um burro e você é um gado O que eu estou é o lombre? O que eu estou é o lombre? Mauro, maro, maro Mata ele Vamos voltar Tem um burro pra voar E até lembrando, Dr. Howard Aqui você pode bater Falou que é gambeta Fique na gaveta e aguardar Só que porém o parceiro vai assim Vila ou você guarda na gaveta E alguém te esquece lá Entende? Tá isso é referência, mostrando que no verso aqui, parceiro Eu tenho competência, e hoje aqui, parceiro Cê não tem penitência, entende que pra mim Você vai ter que bater continência Mano, na moral, eu travei de novo Mas na moral, parceiro, agora contra você eu esbarro Entende por que eu travei, é que é pra combinar com você Moisésinho, mais um grado Quero ver matar ele Quero ver matar ele Eles querem ver matar, então pode vá Só que porém, mano, na moral, na rima eu vim até assimilar Só que porém, parceiro, te passo uma rasteira Ele deve a missão, então missão dada, emissão feita Cê falou que eu posso até o meu celular Tá ligado, mano, aqui nessa parada É, com isso que eu consigo Eu roubo a teção, a chada, a molecada Cê tá ligado, aqui nessa parada Se ligado, mano, em vez de uma retrovisada Você quer um grande, se bateu, se bateu, se bateu, se bateu Tá ligado, que o parceiro não entendo nada Só que porém, mano, é a mão letrada Só que porém, mano, tá ligado, isso é pra mim Só que não vai adiantar nada Se com a mão letrada, parceiro, no livro, eu não tivesse escrito nada Entende? Fruta, na moral Eu como na moral, você toma um pau Porque, parceiro, você quer rimar Só que contra mim, você é voçal Não é assalto, a mão letrada Tá ligado, você falou de letra É, eu tô tipo nome Morte na conta da minha caneta Tá ligado, que eu mando na letra Se liga, mano, parceiro, que assim Vou te matando, tá ligado, mano Você é tipo Nog Só que porém, agora arroscou Porque, parceiro, rimar tão lento Tá te faltando o speed flow Entende? Truta, na moral, passa Sabe que agora, você não tem manha Tá ligado, passa Tá faltando o maior conteúdo de você Que te trouxe a fama Não, não, tá ligado Que o bagulho é louco, mano É que diria Speed flow não é nada na época Na época, valia ideologia Tá ligado, que eu chego rimando Bolando aqui, quem diria É Nog Eu tipo o Bandog Fazendo agora mais uma obra prima Só que porém, é um obra prima Sabe, mano, que aqui é plástica Como você é tão feio Eu entendi a obra prima Aqui é abstrata Mano, se liga nessa parada Tá ligado, que você não tem nada Mano, de conteúdo, você tá ligado Que se for pra isso, você tá ferrada Mano, chego na track Tá ligado, que o bagulho é louco Vou te explicar aqui na rima Você falou que eu tô feio Vai tomar F um pouco Porque meu papo na rima Tá ligado, mano Adoro chibaco Tipo no filme Você quer ver homem bonito Sabe a batalha e vai pro destino Não quero ver homem bonito, mano Sabe muito bem que agora Essa é a fartura Mano, você quer pagar de bandidão Bora ver o que você tem Embaixo da cintura Duta Na moral, não tem nada Sabe na rima Você entra a vazar Mano, na moral Agora você falou que ia bater E tomou uma porrada Mano, olha o papo desse cara Mano, aqui eu falei o reka Você que tá com papo de viado Quer ver minha cintura Quer ver minha cueca Mano, olha o papo desse cara Mano, olha o papo desse cara Mano, aqui eu falei o reka Para de me descer o round aí Quem terminou B.O. Barulho de prêmio de B.O. Barulho de prêmio de Crazy E o abraço do passado